Por muito pouco, o assaltante não acertou o proprietário da caminhonete a tiros após reagir o crime. O objetivo dos criminosos era tomar esta caminhoneta Toyota Hilux, que havia acabado de ser entregue por um lava-jato próximo à residência do proprietário. Quando o funcionário da empresa foi embora, um dos marginais agiu invadindo a residência. Deixei o carro no lava-jato, vim para casa e eram umas 10h50 mais ou menos na hora que o menino veio trazer a caminhoneta para mim. Ele buzinou, eu abri o portão, ele colocou para dentro e eu paguei ele e o portão ficou aberto. Quando eu fui pegar o controle para fechar o portão, o cara já estava na porta. O assaltante já estava armado ali à tua espera? Na porta, entrou na porta da sala e arrancou o 38, arrancou o 38 e na hora que ele foi arrancar eu peguei, estava com a cadeira na mão, já dei uma cadeirada nele, dei uma cadeirada na cara dele, saí pelo fundo e corri. Eu corri, na hora que eu corri, ele saiu para fora também, correu, deu dois tiros em minha direção, na hora que eu corri na rua, em minha direção e correram, estava em dois. A tentativa de assalto foi por volta de 10h30 da manhã, na rua Patrícia, Jardim Patrícia, em Maringá. Segundo relatos de vizinhos, um dos criminosos estava de campana na esquina da residência, no momento em que o outro marginal realizava o crime. Ambos fugiram do local sem levar nada e sem deixar pistas. Conforme a informação do pessoal dos vizinhos, correram num carro preto, no qual tinha uma mulher no volante dirigindo, até agora a gente não sabe falar qual é a marca do veículo. A polícia militar esteve na ocorrência, colhendo os relatos da vítima e detalhes que os vizinhos observaram. Mas até o momento, ninguém foi encontrado. Segundo a polícia militar de Maringá, os bandidos têm preferência por este veículo. As caminhonetes do modelo Hilux, que após serem roubadas, já têm destino certo. A fronteira do Brasil com o Paraguai. A polícia militar trabalha em patrulhamento, procurando os supostos assaltantes que tentaram contra esta residência, aqui no Jardim Patrícia, em Maringá. Mas até este momento, os bandidos não foram localizados e nem identificados pela polícia. Trabalhando com as imagens de Flávio de Souza. Repórter Lombardi, para o Maringá, Alerta.